Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ, eu sei ser DJ, o carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um sol, sei Então anda logo, sou da caixa Dá camisa 10 aí pra ele porque ele é garoto Aê DJ Caduz, aê DJ Fumi Ela falou que me machuca com a xereca dela Ela falou que me machuca com a xereca dela Eu falei, então pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Então pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Então pula, 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 pula Então pula, 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 pula Dá camisa 10 aí pra ele porque ele, porque ele merece Aê DJ Caduz, aê DJ Fumi Horace É um futuro esperado Pula, 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 pula Aê DJ Caduz Obrigado.